Oi meninas, eu tava começando a gravar um vídeo aqui, eu tava sentada aqui na mesinha pensando em alguns vídeos que eu poderia gravar pra vocês e na mesma hora me veio um vídeo muito divertido que eu queria fazer ele há um bom tempo e o bichinho de doiaba acordou. Então eu vou gravar com ele aqui e falar... Oi! Oi, gente! Não, mãe! Não quero que vocês ponham a minha figura na medinha, não, mãe! Não quero! Não! Então, meninas, esse é um vídeo que eu queria ter gravado há muito tempo. Eu já tinha escrito sobre ele em algum lugar, eu perdi e não gravei. E o vídeo, gente, é sobre mico. Se tem uma pessoa que é rainha em pagar mico, sou eu, gente! É porque eu vivo num fantástico... Segundo o Fala, existia o Fantástico Mundo de Bob. No meu caso, existe o Fantástico Mundo de Lorena. Só eu consigo pensar em algumas coisas assim que ninguém pensa. Mas não é, gente! É porque é o seguinte... Tudo que as pessoas me falam, eu levo muito ao pé da letra ali, ó. Do jeitinho que a pessoa tá falando, eu levo... E eu acho que é aquilo ali. Eu vou começar com o mico, gente, que eu paguei. Tipo assim, esse ficou pra história. Vocês estão escutando o problema? É que o neném tá bem me amando aqui, tá? Foi o seguinte, é uma das primeiras vezes, assim, que eu fui ver minha sogra. Aí a gente tava conversando, tava fazendo um churrasco lá na casa dela, tal. E a gente tava conversando e tudo mais. Mas, de repente, aí a gente conversando sobre uma prima do Farley e tal, né? E ela falando assim, ai, a fulana, ela se perdeu muito cedo, não sei o quê. Eu falei, mesmo? Ela se perdeu? Ela é? Ela era muito cedo quando ela se perdeu. Eu falei, mas ela tinha quantos anos quando ela se perdeu? Aí ela falou, ai, ela tinha uns 13 anos. Aí eu, meu Deus do céu! Então, ela tinha 13 anos. E onde que ela se perdeu? Aí ela, ah, não sei. Na matinha. Aí eu falei assim, na matinha? Mas ela, e quem achou ela? Gente, no sentido pra minha sogra se perder, é ela ter, né, ter dado a namorada. E eu tava achando que ela tinha se perdido em algum lugar. E ela, eu tinha entendido que ela tinha se perdido na matinha. E eu virei pra ela, mó inocência do mundo. E quem achou ela? Aí, aí ela, uai. Aí falou o nome do marido dela. O Beltrano, uai. Aí eu, ah, mesmo? E desde lá, então, elas começaram a namorar? Gente, quando eu olhei pra cara do Farley, eu não sabia o tanto que eu podia rir, não. E ele foi rir nele. Lorena, mas o que que você acha que ela se perdeu? Eu falei, gente, ela se perdeu. Tava andando em algum lugar e perdeu sozinha. Gente, foi o mico do ano. E nisso, a minha sogra, meio assim, tentando me explicar, meio assim, sabe? E eu, assim, ah, gente, o que que o povo tá achando estranho a ela? Se perdeu ela, alguém tem que achar ela, né? Esse foi o mico histórico. Mas isso aí é porque, tipo assim, ela usava um tipo de palavra e eu não sei, se perdeu, gente. Ela deu o que se perdeu. Ela achou, sozinha. Outra coisa, gente, que foi, não foi bem um mico, mas eu sou cheia desse estranho de não saber o que que a pessoa tá falando ou seguir ao pé da letra o que que a pessoa tá falando. Eu devo ter, eu tinha uns 9, 10 anos, eu ficava muito com a minha avó. Quem me acompanha sabe que tem, hoje tá fazendo um mês que eu perdi minha avó. Não sei o dia que eu vou postar esse vídeo, mas o dia que eu tô gravando, hoje tá fazendo um mês que eu perdi minha avó. E eu ficava, eu ficava muito com ela, sabe? Ela teve um problema na perna, que ela sentia muita, muita dor e tal, e eu ficava muito com ela. E eu resolvi o problema, e só mesmo por via das dúvidas, eu ficava com ela, caso ela precisasse de alguma coisa, se ela sentisse alguma coisa, então, e ela morava, as nossas casas sempre foi uma de fundo pra outra. E aí, gente, eu tinha uns 9, 10 anos, mais ou menos, e eu cheguei na cozinha, ela tava sentada, e nós duas conversando, aí ela virou pra mim e falou assim, nossa, Lorena, eu tô com uma dúvida no joelho. Aí eu parei, eu olhei pra ela, quê? Você tá com o quê? Aí ela, nossa, mas eu tô com uma dúvida no joelho, que eu não sei não, viu? E fez assim, gente. Nisso, eu acho que eu devo ter ficado a conta do papel, e falado assim, peraí, vó, que eu vou chamar minha mãe. Nisso, gente, eu saí correndo assim, ó, no terreiro, e eu saí correndo, e eu atravessei no meio da... porque lá assim é cheio de pé de planta, assim, e eu saí correndo, cheguei lá, mãe, corre, mãe, corre, mãe, porque minha avó tá com um negócio no joelho, corre, mãe! E nisso, minha mãe também subiu correndo, né, porque chega eu, apavorada, diz ela, né, tipo assim, eu imagino que eu tava da conta do papel. E nisso, gente, eu já voltei pra casa da minha avó chorando. Aí, quando chegou lá, minha mãe, o que que foi, mãe? O que que a senhora tem? O que que a senhora tá sentindo? Aí, minha mãe, minha avó, mãe, nada! Eu falei, aí, mãe, ela falou que tá com um negócio, uma durda no joelho, e nisso eu tava chorando, gente, já. E minha avó começou a olhar pra ela, e começou a rir, né, começou a olhar pra minha mãe, e começou a rir. E eu falei, por que vocês tão rindo, gente? Ela tá com um negócio muito grave no joelho. Gente, uma durda, é uma dúvida, uma coisa, uma coisa que não tem dor, é uma dúvida, alguma coisa estranha no joelho, sabe? Só que eu achei que era uma doença, tipo, uma doença terminal, uma durda. O que que vai ser uma durda, gente? Nisso, gente, nisso, eu acho que eu chorei tanto, que a minha avó tá com um trem no joelho, e que não sei o que, não sei o que, e me disse, que isso, Lorena? E aí, aí todo mundo começou a rir, só eu chorar. Porque eu assustei, eu achei que ela tava, sei lá, gente, com a doença terminal, o joelho. A louca, né? Gente, outro que foi, não foi a questão de um mico, foi uma coisa espontânea, da minha parte. Eu e o Fala, a gente acha que não tinha, há um mês, no máximo, de namoro, gente, mas um mês mesmo, assim, bem pouquinho tempo de namoro. Ele ainda não tinha, nem indo lá em casa. A gente tava andando, assim, de carro, lá na minha cidade, né? Porque o passeio de cidade interior é da voltinha de carro, né? Esse é o top. Aí, a gente tava dando a voltinha de carro, a gente passou em frente à igreja, até a igreja que a gente casou, sabe? E tinha um casalzinho lá, todo romântico, todo, né? Beijinho pra lá, beijinho pra cá, todo carinhoso, ela fazendo carinho no rosto do moço. E a gente tava parando o carro pra gente ir no lanche, lá perto dessa igreja. Aí, gente, é... Aí, o casalzinho lá, todo romântico, né? E nós dois paramos no carro, aí eu, né, assim, de mão dada com ele, assim, dentro do carro, fazendo um carinho na mão dele. Aí, eu virei pra ele, assim, gente, mas juro, foi numa, numa, tipo assim, numa, como se dizer, numa carinha tão boa, que eu ia dizer que achou que eu ia falar assim, nossa, eu te amo tanto, uma coisa assim, né? A gente nunca tinha falado isso com o outro. Tá? Dizendo que tava assim, num momento tão lindo, eu olhei nos olhos dele, virei pra ele e falei assim, é, Fá, a gente já tem um mês, isso, gente, um mês de namoro, ó, a gente já tem um mês de namoro, aí ele olhou pra mim, é, já, aí eu falei, você nunca peidou perto de mim, né? Ô, gente, de coração, eu fiz assim, só que naquela, tipo assim, naquela inocência, naquela maior inocência do mundo, é, Fá, no mês de namoro, você nunca peidou perto de mim, né? A gente, era pra casar mesmo, uma intimidade ímpar com a pessoa, gente, mas foi muito, tipo assim, mas foi espontântico, eu pensei assim, não, o ápice do, de você conhecer uma pessoa, e, e saber, né, do convívio dela, se você tem intimidade com ela, geral, né? Ela peidar perto do seu, mas, assim, foi isso, tipo assim, o ápice, do, da, da intimidade das pessoas, a última coisa que ela tem que fazer, é peidar uma perto da outra, aí eu falei com ele, ó, gente, depois eu fiquei pensando, falei, gente, mas que mico, um mês de namoro, e eu perguntando sobre o peito do homem, vê se pode, Oi gente, ah não, eu não aguento, não, eu não aguento, foi, eu acho que esse aí foi um mico muito grande, mas foi tipo um, um delay da minha mente, sabe? Eu não raciocinei pra falar não. Agora tem uma outra coisa, gente, que na verdade aconteceu, dois fatos, assim, referente a folia de reis, ah, eu não, minha mãe nunca levou a gente pra folia de reis, eu nunca tinha ido num negócio de bater folia de reis, aquele, aqui é trem, gente, o litio de reis é que trem, 25 de dezembro, nananã, que tem uns tambores, e eles saem andando assim, na rua, eu nunca vi aqui em Belo Horizonte, mas em Guatama tem muito, e aí, gente, eu morava numa casa, que, acho que eu já mostrei ela até aqui no canal, ela era assim, você subiu uma escada assim, do lado, e em cima, assim, era, tipo, era um, era alto assim, na rua, ficava, a minha garagem ficava embaixo, a casa ficava, um open, tipo, um open, um openzinho assim, e aí, você via lá na rua, e eu tinha mania de ficar sentada ali, pra esperar o Farley, vir da escola, né, da faculdade, que ele dava aula, pra gente almoçar, e eu tô ali sentada, gente, de repente, vem o quê? Uma folia de reis, e lá vem todo mundo dançando e cantando, e aquilo a gente não entende, eu, pelo menos, não entendo nada, só sei que eles falam, e fica gritando, e beleza, e as paradas lá em frente, na minha casa, e começou a cantar, e começou a cantar, e começou a cantar, e terminou de cantar, e eu, bate palma, e falei, nossa, muito lindo, bate palma, belezinha, beleza, e esse pegou, e começou a cantar de novo, aí, esse terminou a música, eu bati palma, com mais, né, com mais fervor, né, isso, que lindo, muito lindo, parabéns, com mais fervor, né, falei, agora eles vão partir, né, não, eles voltaram a cantar, e esse cantou, e esse cantou, eu falei, talvez, a gente, por educação, tem que, eu tava sentada, num, num, num tronco lá, que tinha lá, sabe, eu falei, talvez, por educação, a gente tem que levantar, e bater palma em pé, né, aí, terminou a música, e o que eu fiz, me levantei, parabéns, isso aqui, gente, quando eu penso, quando eu penso nisso, me dá uma vontade de sair correndo, que vergonha, aí, e nada, eles voltaram a cantar, gente, nisso, eu já tava, tipo assim, desesperada, o que que eu vou fazer, pessoal, esse povo não para de cantar, o que que eu vou fazer, para esse povo parar de cantar, né, e tipo assim, eles cantavam, eu levantava, batia palma, falava parabéns, não sei o que, de repente, a minha vizinha sai, a minha vizinha do lado, saiu e falou assim, Lorena, você já fez a oferta? Aí eu, oferta? que oferta? que oferta? Não, falou, não, você tem que dar comida a eles, aí eu virei para o meu vizinho, falei assim, só lanche, eu não tenho comida, que eu fiz esse monte de gente, que não, eu fiz um mijinho de arroz, aí ela começou, e falou assim, não, Lorena, é um pacote de arroz cru, um trem assim, não é você fazer comida, para esse monte de gente, gente, nisso, na hora que ela me avisou, eles já tinham começado a descer, então eu não dei a comida para eles não, mas eu não sabia, aí eu virei para ela e falei assim, ô solanche, onde a gente pega o protocolo, de como a gente age, quando eles chegam na casa da gente, porque eu não sei mexer com esse trem, aí ela começou a rir, e falou, não, Lorena, quando eles vão na casa da gente, eles cantam assim, aí você tem que dar uma oferta, uma oferenda, uma coisa assim, para o dia da festa de folia de reis, falei, gente, eles tem que avisar, nem todo mundo nasceu na cultura deles, sabe, gente, mas foi outro mico, porque, tipo assim, como a cidade é pequenininha, acho que todo mundo tem o costume de, né, cantar folia de reis, e bater folia de reis, mas eu não tinha, e eu não soube comportar, só sei, gente, que depois eu encontrava os moços, que cantavam a folia de reis, eu ficava na vergonha, não é vergonha, porque eu não sabia, que tinha que dar comida para eles, eu não sabia, e eu, cada vez que eles cantavam, eu levantava, batia mais, batia mais, muito bem, muito lindo, tá lindo, eles deviam ter falado, né, gente, mas esse é só uns dos micos, que eu já passei, eu não sei se vocês vão gostar, desse tipo de vídeo, mas, eu posso vir aqui, contar vários outros micos, assim, que eu já paguei, vários outros micos, tá bom, então é isso, um beijo, e até o próximo vídeo, dá tchau aqui, eu acho que ele tá dormindo, ô, babãe, eu tô menino, então, tchau, até mais.